Na cidade de Alpercata, durante patrulhamento no bairro Vila Eugênia, dois rapazes de 18 anos, ao visualizar os policiais militares, tentaram se esconder atrás de uma caminhonete. Em seguida, dispensaram uma sacola de cor verde com um embrulho. Dentro desse embrulho, segundo os militares, tinham uma barra de maconha, três tabletes do mesmo entorpecente, um celular, uma balança, alguns objetos e cerca de R$ 2.400. Os suspeitos e os materiais foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares.